Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Bom, pra quem não me conhece, meu nome é Bruno, tenho 19 anos, moro na cidade de Balneário Unicão, no estado de Santa Catarina. Bom rapaziada, hoje mano, eu vou trazer mais uma gameplay de Free Fire aqui no canal pra vocês, mano. E hoje mano, eu vou trazer uma gameplay diferenciada, mano, porque hoje eu vou jogar uma gameplay, um modo no Free Fire que eu nunca joguei, mano. Eu vou começar a trazer alguns modos agora do Free Fire, mano, que eu nunca joguei no caso, tá ligado? Vou começar a jogar pela primeira vez e tá trazendo pra vocês, tá ligado? Tipo, realmente vai ser a primeira vez que eu vou jogar esse modo, tá ligado? E vocês vão ver a minha reação durante o jogo, durante a gameplay, certo rapaziada? E hoje mano, eu vou jogar a hora do Rush, mano. Eu acho que com certeza quem joga Free Fire ali já deve ter jogado esse modo no Free Fire, mano. E sabe como é que é, mano. Mas eu que nunca joguei, eu não sei como é que é, como é que funciona e tudo mais, mano. Então eu vou jogar a hora do Rush aqui, um solo, tá ligado? E vamos ver como é que é, mano. Vamos ver como é que... Bah, mano. Se você já tá gostando desse vídeo, mano, já vai deixando seu like aí, compartilhando o vídeo com seus amigos. E se inscreve no canal pra, né, acompanhar os próximos vídeos aí. Não esquece de ativar o sininho do canal aí pra não perder nenhum vídeo que eu posto, mano. Tô postando vídeo todo dia aqui no canal, mano. Só falei ontem aí no canal, segunda-feira. Eu não postei porque não deu, mano. Não teve como. Tava corriguinho demais, mano. Mas agora, pra compensar o vídeo que eu não postei ontem, segunda-feira, mano, vou postar sábado agora um vídeo extra aí, né, pra poder compensar o de segunda aí. Tô gostando demais do resultado aí do canal, as visualizações, os vídeos, né, os likes aí. Vocês tão dando bastante like nos vídeos de Free Fire e tudo mais. Muito obrigado a todo mundo que tá gostando dos vídeos aí, que tá deixando like, que tá compartilhando. Só tem que agradecer mesmo a todo mundo, mano. O canal tá crescendo muito rápido. Não dá nem tempo nem de acompanhar, tá ligado? Muito obrigado, mano. Muito obrigado a todos os meus. E, mano, sem enrolação, partiu a mais uma gameplay. Fui! Bom, rapaziada, eu já tô aqui, mano, na gameplay aqui na tela inicial aqui, mano, no lobby aqui no caso, tá ligado? E, mano, vamos botar aqui em cima aqui, ó, tá no modo clássico. E nós vamos botar na hora do rush, mano, aqui, ó. Hora do rush, aberto na segunda. E vamos botar um solozinho aqui, né, e vamos botar, começar, mano. Bom, rapaziada, agora vai demorar um pouquinho, mano, até entrar lá no lobbyzinho lá, junto com os jogadores e tudo mais, né, mano. Então, mano, na hora que tiver tudo prontinho aqui, eu já volto com vocês, beleza, rapaziada? Bom, rapaziada, já tô aqui, mano, aqui, ó, no avião aqui, certo, rapaziada? E vamos ver aqui onde a gente vai cair, mano, ó. Já percebo que é uma área bem pequenininha, certo? É bem pequena mesmo. Mas vamos pular aqui agora já, mano, e, mano, não sei como é que funciona esse óleo do rush, não, não procurei saber como é que funciona, certo? Tô jogando pela primeira vez aqui com vocês, tô caindo aqui. É, vejo que são 20 participantes, né, 20 players no caso, né, mano. Na partida é quase igual, pelo que eu posso perceber aqui, igual o modo Kalahari lá, mano. Então, vamos lá, vamos cair aqui. Tem um player aqui já, ó lá, ó. Ó, o maninho vai vir por aqui, ó, quer ver, ó. Tchau, já foi um já, já foi um já, já matei, já era. Já foi. Já matei um aqui, mano. Só bora. Bagulho louco. Ah, mano. Ó, viajei, mano, viajei, véi. Nossa, morri, mano, ser louco. Mas, cara, quando eu vi ele, eu ia tirar, mano, daí eu cozei no cantinho ali daquela, daquele bagulho que sei lá que que era, mano, e acabou não dando, mano. Bom, rapaziada, eu vou agora, mano, já jogar outra partida, mano, e quando eu estiver caindo lá no avião, mano, eu volto com vocês novamente, porque senão vai demorar muito, tá ligado? Então, vamos fazer uma outra partida, e quando a gente vai caindo lá, eu volto com vocês, mano, dessa vez vamos tentar buscar um boiá aí, ó, um segundo lugarzinho aí no negócio aí. Só bora. Pode cair, rapaziada. Então, fui. Bom, rapaziada, já tô aqui, mano, aqui no aviãozão aqui, tá ligado? Mano, vamos por mais uma partida aqui agora, mano. Já vamos cair já logo aqui agora no bagulho. Bagulho é louco, mano. Só bora, moleque. Bora cair. Vamos cair mais pra esse lado aqui mesmo, aqui, tá ligado? Vamos aqui. Vamos botar aqui dentro aqui agora, tá ligado? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, mano, não deu, velho. Não deu, mano. Tava muito miado, velho. Não teve como, mano. Mas foi uma briguinha boa, mano. Mas puta boa aqui, velho. Eu não consegui nem falar, rapaziada. Não consegui nem falar, mano. Não teve como, mano. Mas, mano, eu vou jogar mais uma com vocês aqui, mano. Porque essa união nem por esquenta, tá ligado? Vou jogar mais uma aqui. E, mano, na hora que eu tiver caindo lá no avião, eu volto com vocês de novo, rapaziada. Bom, rapaziada, já estamos aqui de novo aqui no avião, mano. Vamos lá. Vamos por mais uma partidinha, mano. Tem cota tua, ó. Cota tua. É cota tua. Olha o nome, mano. Vamos lá ver, velho. Cota tua. Vamos cair, vamos cair, caímos. Só bora, rapaziada. Vamos lá, cara. Esse cara tá junto com nós. Cê é louco, Pereira. Tá aí, junto com uma parte que não tem muito loot. Vamos correr atrás do loot, né, mano. Vamos lá. Achei uma casinha já. Vamos pra cá. Vamos ver se tem pelo menos alguma arma ali, né, mano. Então, o Marcos cara não me acha, velho. É. Pelo menos colete tem, né, velho. Velho, na moral, mano. Tomar que não tinha nenhum carinha ali. Se tiver, tô lascado, velho. Nossa. Não tem porco. Olha, olha. Nossa senhora. Que merda, velho. Tô sem arma, mano. Tô sem arma, velho. E agora? O que eu faço? Eu tô sem arma, velho. Ó. Eita. Mataram o cara, mano. Mataram o cara, mano. Eu vou ficar aqui de cor, velho. Que salimoso, mano. Mataram o maluco, velho. Mano, eu vou ficar aqui, velho. Ó o cara não tinha nóis. Tomar que não me veja, velho. O cara não tinha nóis. O cara não tinha nóis. Oi, 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 oi. Vai. Passa aí, tu passa. Ai. Fica aí, fica. Fica na miúda. Eu vou ficar aqui, mano. Fica aqui. Salve de boa. Vou esperar o cara vazar, velho. Vou esperar o cara vazar, mano. Ah, não. Que tu me viu. Não, não. Não me veja. Pelo amor de Deus. Vai. Vou esperar o cara tomar a distância boa. Tá. Tu tá loteando lá, é? Agora eu vazo. Ah, moleque. O que que sobrou aqui? Ah, uma grossa. Mil, DM, 14. Crossbow. Meu Deus, cara. Deixou muita coisa aqui, mano. Vamos lá. Só que a gente tem que cuidar aqui agora, né, mano. Que tá meio por perto ainda. Então a chance de ele voltar pra cá, digamos, é grande, mano. Vamos com cautela. A safe tá fechando já também. Vamos lá. Morre. Ah, como sempre, né, rapaziada. Não adianta, velho. Mas, bom, rapaziada. Esse foi mais um vídeo aí, mano. Do meu canal aí, mano. Eu testei pela primeira vez, mano. Eu vi pela primeira vez o War do Rush, mano. Mano, o que eu posso dizer desse modo, mano? É um modo bom, mano. Pra mim, eu achei um modo muito bom para treino, mano. Porque, tipo assim, ali caem poucas pessoas, tá ligado? Num espaço mais pequeno ali. Então, pra treino, assim, pra, tipo, melhorar as minhas habilidades no Free Fire, mano. É um modo muito bom, tá ligado? É muito parecido com o Kalahari, tá ligado? Você cai em quantidade melhor de players, tá ligado? Então, você consegue, tipo, ter uma troca de tiro, mano, tá ligado? Uma desruxada melhor ali, entendeu? Então, pra mim, eu acho que eu vou jogar bastante esse War do Rush aí. Tipo, nas segundas-feiras, no caso só, né? Que é só o dia que tá ativo ali pra poder jogar. Pra eu poder treinar mais, certo, rapaziada? Mano, vocês viram aí que eu joguei umas três partidas aí, né, mano? Fora uma que eu joguei que acabou não gravando, não dando certo. Eu tive que gravar de novo aí. Mas, graças a Deus, tudo deu certo, mano. Eu espero que vocês tenham gostado, mano. Se você gostou, mano, deixa o like, compartilha o vídeo, mano. Se inscreve no canal se não for inscrito, nós vamos juntos. Um forte abraço, valeu, galera, e fui!